MÚSICA MÚSICA para onde for lá também estarei de corp de alma sempre torcerim meu filho branco lancei em seu traço MÚSICA 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 vamos juntos vitória juntos vamos jogar vitória, vitória, vitória não posso evitar o branto Ao verbo brilhar em campo Suas cores, sua bandeira traduzem Luto e certeza de que você é o maior E pra mim não existe o melhor Meu rio branco, seus amos são glórias São toda a prova do meu bem querer Meu rio branco, toda a sua história Não posso evitar o tranto Ao verbo brilhar em campo Suas cores, sua bandeira Juntos vitória Juntos vamos jogar Meu rio branco, toda a sua história Trago na memória com todo prazer Se é na vitória ou mesmo na derrota Verbo na luta é nunca ver o ao chão Meu rio branco, meu cachoeiro Cachoeiro, cachoeiro Ao verbo bruto de coração Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que eu vi Vitória, vitória, vitória Clube de minha devoção Suas cores, sua bandeira traduzem Vitória, vitória, vitória Campeão, sempre, sempre campeão Mil novecentos e doze Um ano de esplendor Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que eu vejo, sou toda emoção Meu rio branco, sua raça, suas taças Ficaram marcadas no meu coração Pra onde for lá também estarei De corpo e alma sempre torcerei Meu rio branco, lancei em seus braços Pra frente, desportiva Pra frente é seu destino Suas cores, sua bandeira traduzem Pra frente, desportiva Meu rio branco, toda sua história Trago na memória com tudo prazer Se é na vitória ou mesmo na derrota Vendo na luta, é no cabelo ao chão Meu rio branco, de mim, dependendo Pra seguir em frente, nunca direi não É o que me sabe fazer amigos, desportiva Suas cores, sua bandeira traduzem Pra frente, desportiva Suas bandeira traduzem Luta e certeza Vamos juntos, vitória Juntos vamos jogar É o que me sabe fazer amigos, desportiva Luta e certeza de que você é o maior Pra frente, desportiva Pra frente é seu destino Quem fica não conquistar Grandes marquem sua vida Meu rio branco, seus amos são glórias São toda a prova do meu bem querer Meu rio branco, toda sua história Meu rio branco, toda sua história É o que me sabe fazer amigos, desportiva Meu rio branco, sua raça, suas taças Ficaram mafiadas Pra frente, desportiva Para a pari Meu tricolor de aço Pra frente, desportiva É o que me sabe fazer amigos, desportiva É o grito da torcida que liberta Vem, vem, vem Minha ares és a minha alegria És meu fúrido O que me sabe fazer amigos, desportiva O que me sabe fazer amigos, desportiva És meu fúrido Pra frente, desportiva Minha ares és a minha alegria És meu fúrido É o que me sabe fazer amigos, desportiva Minha ares és o tesouro Sou do Serra E vou subir a montanha Pra frente, desportiva Vezer é sua merda A sua tradição A alegria que vive em nosso coração O vermelho simboliza a sua garra Serra da boa esperança Tua camisa me abraça É o pano que veste a raça Desse tire campeão Vamos juntos vitória Juntos vamos jogar Minha ares és a minha alegria Paixão e emoção Sou do Serra E vou subir a montanha São Mateus é São Mateus E sempre vão te amar Meu vinho branco Sua raça Suas tapas Ficarão Máfiadas Máfiadas Vossos sorrir Vossos sorrir Vossos chorar São Mateus é São Mateus E sempre vão te amar A cruz A cruz A vitória É o clube que sabe Fazer amigos Desportivos O meu estrelado Máfiado Sua raça Suas tapas Ficarão Máfiadas Pra frente Desportiva Salve o galo da vila Clube atlético Pintam Tudo Serra E vou subir a montanha Vamos juntos vitória Juntos vamos jogar Real Toroeste Capixabá Paixão Nacional Há de ser Vai mexer com a emoção E ser o time do nosso coração Olá, olá Olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá Olé, olé É o que o Real vai fazer